Senhor Presidente, novos vereadores, ouvintes da Rádio CEPA, Rádio Cultura, Internautas, população e a votação que está aqui presente, e hoje aqui nos prestigiar com muita honra aqui assistindo a nossa, nossos trabalhos. Eu gostaria de primeiramente dar a voz vinda ao novo vereador, Romano Luiz, que está hoje aqui exercendo o seu trabalho de fiscalizador. E o seu objetivo seja de uma forma bastante piada, para o seu presidente da intervenção do executivo. Senhor Presidente, gostaria também de destacar aqui, eu estive junto com o próprio Presidente e os vereadores Antônio, o Voretti também, junto lá ao projeto do Voretti. E a gente vê, a gente vê nesse projeto, nessa presença nossa aos bairros, com esse projeto, a oportunidade de ouvir as indicações, que nos mostra que a comunidade, a nossa comunidade está carente, carente de uma atenção ao novo vereador, de honra rosa, que a gente vê, que está carente de um caminho. E quem é o caminho? O vereador. Então, está de parabéns ao novo presidente, pelo projeto. Nós, Cristiano, estamos presentes, ao presidente dos bairros também, que faz essa reunião, e tanto nos procuram, para que a gente possa estar realizando aí os problemas do nosso bairro. E, por falar em medicação, eu gostaria de pedir ao nome, colega e líder do senhor perfeito, que aqui nessa Câmara, tem homens e mulheres sérias que trabalham a vender as reivindicações. E uma das reivindicações que eu pedi, inclusive na última sessão, foi em relação à melhoria da determinação pública. Eu fiz o pedido aqui. Inclusive, eu vi um morador no Avenida João Artista Santana, colocando lá, que é o canteiro central da eliminação, onde tem 29 lâmpadas queimadas, e tem várias empresas ali, e aquela rua está totalmente escura. Eu passei lá ontem à noite, então eu acho que é vergonhoso. E agora nós estamos ali em uma festa do avião, o pessoal está ali, está muito escuro ali, os empresários que têm as suas empresas ali, estão aí com a mão. Então eu gostaria, isso aí não é, eu já levei até o pessoal da CPFL lá, não é da competência da CPFL, mas sim da Prefeitura Municipal. Também, gostaria de falar aí também sobre a extração da situação de segurança, que também o Guarida está atravessando um momento difícil de segurança. Também é com as nossas casas populares. Quantas pessoas estão esperando essas casas populares. E também, de uma forma, gente, muito interessante, que eu acho muito séria, é a valorização do nosso servidor público. Eu acho que não podemos admitir que o nosso servidor esteja sendo desvalorizado. E trabalhando sempre fora, e sem suas horas ex, tendo as suas extras cortadas, sofrendo até com a baixa eliminação. Então, enfim, acho que está na hora da tua administração, para dar com um objetivo respeito ao nosso servidor público. E quero aqui também, convidar todos os nossos, como vereadores, para estar aí na quinta-feira, estarei entregando a premiação da uma cerimônia do Romponte Cultural, do projeto de Livória, onde eu trouxe para a Guaíra, com a parceria com a prejeira, com a também com a coelha da prefeitura, com a decimétrica de educação. Estarei entregando lá na Caixa de Cultura do professor João Augusto de Mello, às 20 horas, onde vários alunos foram premiados através do projeto cultural. Então, está aberta todos os nossos novos colegas e a população de Guaíra para dar prestigianos aos nossos alunos que foram premiados. E para encerrar, Sr. Presidente, quero aqui fazer uma pergunta aos novos vereadores. Que o projeto de lei que foi rejeitado por essa Casa de Leis aqui impede que o Prefeito Municipal de conceder a cesta básica das famílias carentes? Porque, Sr. Presidente, não estamos aqui sendo cobrados, nós estamos sendo cobrados pela comunidade. E pelo nenhum conhecimento, nenhum projeto dessa natureza passou por essa tema municipal. Então, está na hora de comentar os patórios, chegar e usar a Câmara. Presidente, eu acho que sempre não temos condições de nós, vereadores, pagar por uma situação onde nós não somos aptos a resolver isso, porque é uma competência executiva. Gostaria também de citar aqui e pedir para os nossos companheiros aqui nas primeiras casas sobre os muros e as calçadas. Também, porque a gente sabe que a dificuldade que está sofrendo que fosse também jogada água porque a poeira está prejudicando a saúde das moradoras e das pessoas. Então, a questão de segurança dos muros e também das calçadas. Muito obrigada. Nos dez minutos estarei falando de outros assuntos.